Mais precisamente às duas e meia da tarde, o sangradouro do açude arara começou a sangrar aqui em cima do vertedouro. Agora sim, aqui lavou por cima, já em vários lugares estão assim já. Na extensão daqui do escama peixe, do vertedouro, tem vários pontos que estão escorrendo água por cima. Então aqui, pra mim, que vivo aqui desde há 51 anos de idade, morando aqui na beira do sangrador, que eu conheço a sangria é essa, não o pessoal dizendo que ele já estava sangrando. Agora sim pode considerar que está sangrando, que o açude arara está sangrando. Às duas e meia da tarde, as águas já estão escorrendo por cima do escama peixe. Está aí, como dá pra se ver no vídeo, que as águas estão escorrendo já em vários lugares aqui em cima do escama peixe. Então, considera-se que está sangrando de realmente. Vários lugares a água descendo já escorrendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.